Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo, né? É um vídeo da tarde, uma boa tarde para vocês abençoados, meninas e meninas. Só agora que eu pude fazer vídeo, porque eu saí para fazer entrega de produto, né? E chegou uma reposição de produtos que eu pedi, né? Coisas que eu quero ter aqui no cantinho da beleza ali, né? E eu abri mais ou menos e vou mostrar para vocês as coisas que chegou, né? Pedido, né? De reposição de produtos. Chegaram produtos novos, mais produtos ali, né? Olha, eu pedi mais esse sabonete aqui, ó, de rosa mosqueta. Muito bom esse sabonete. Eu já, né? Sabonete em gel, né? Aí eu pedi dois, mais dois, né? Para deixar ali. É assim, a gente vai repondo os produtos que vai sair, né? A gente vai repondo. E vou trazendo outros novos para vocês conhecerem, né? Então, aqui já estou repondo esses produtos aqui, que já estava acabando, né? Então, eu pedi mais dois desses daqui. Aí depois, e outra vez que eu pedi mais produto, eu encruo mais, né? Mas para não faltar, pedi mais dois desses, olha. Maravilhoso, deixa a pele maravilhoso. Pele que tem espinha, acne, porque a base de rosa mosqueta. Maravilhoso, olha. Muito bom, muito. Eu pedi dois desse, né? Tá aqui. Produtos que vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer. Eu pedi essa água micelar aqui, ó. Da Dermachem. Maravilhosa. Para retirar maquiagem, né? E eu sempre pego aqueles produtos 8 e 1. Essa é 10 e 1, olha. Da Dermachem, ó. Muito maravilhosa. Vocês já conhecem a marca Dermachem, que eu sempre falo para vocês. Então, tá aqui, ó. Data de validade bem longa, né? Eu gosto de ter os produtos com validade bem longa para ter aqui, né? Então, depois eu vou passar álcool e tudinho, né? Para colocar ali, eu gosto de passar álcool. Não gosto de, né? Chegou. Então, a gente tira a poeirinha. E eu pedi esse cero aqui, muito bom, com colágeno. Olha. Esse cero aqui. Depois eu vou fazer vídeos separados para vocês verem. Vou tirar por aqui por baixo, para vocês verem. Para vocês conhecerem o produto. Olha. Tudo que é cero, ele é bom. Ó. Ó. Esse tem colágeno. Maravilhoso. Afirma bem a pele do rosto. Eu vou fazer vídeo separado para vocês conhecerem. É nova marca, tá? Essa marca também é muito boa. Então, sempre eu quero trazer marcas linhas diferentes de produto. Para que vocês conheçam também o produto que eu tenho no cantinho da beleza. E, se vocês não conhecem, né? Depois eu vou arrumar direitinho aqui na caixa. Né? Deixa eu deixar aqui, depois eu arrumo. E o que é que tem mais aqui? Eu pedi essa máscara facial, ó, de ouro. Ela é muito boa. Ela tem colágeno. E ela tem filtro solar. Tá vendo? Eu sempre penso, mais para frente, uma coisa que nos protege o rosto. Né, meninas? Olha, eu pedi duas, três. Eu pedi três dessa. Olha. Três dessa. Muito boa com colágeno. Depois eu vou fazer um vídeo sozinho de cada produto. Para mostrar para vocês os produtos que eu estou repondo aqui no cantinho da beleza. Tudo isso de produto. E tem também essa daqui. Essa daqui é hashtag superpoderes. Que eu já tenho ali de outro jeito, né? Mas eu quis trazer agora essa de pepino, olha. De pepino. Também. Tudo da hashtag superpoderes é bom. Ela tem ácido hialurônico e aminoácido. Ó. Ignora que eu ainda estou um pouco rouca, meninas. Então, eu trouxe... Eu encomendei duas dela. Né? Quando eu faço os meus pedidos, eu vou incluindo o que eu quero. Aí eu incluo dois de um, dois de outro. Eu incluí dois dessa daqui. Né? Que eu vou fazer vídeos separado. E pedi duas dessa. Essa aqui é máscara de morango com champanhe e... Pantenol e Reveratrol. Olha. Pedi duas dessa daqui. Para vocês conhecerem. Tudo eu vou fazer vídeos, tá? Para vocês conhecerem. Produtinho muito bom. Tá? Que eu já tenho. Eu já conheço a marca. Eu gosto de fazer pedido. Das coisas que eu conheço. E outras novas para vocês conhecerem. Né mesmo? Tá aqui. Mais para deixar aí. Que já... Aqui tinha aí. Né? Eu já tenho pedido. Olha. Pedi mais três. Olha. Aí eu pedi uma de cada. Então tem três. Tom. Para cada pele de alguém. Né? Olha. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sem comentário. Um produto 8 e 1. Desse Baby Clean aqui. FPS 30. Que vocês já conhecem. Eu sempre faço vídeo. Né? Usando esse produto no rosto. Que fica bonito. Né? Tampa a imperfeição do rosto. Né? Da... Né? Aquele upgrade no nosso rosto. Deixa a gente com... Rosto bem bonito. Né? Então olha. Mais três. Para deixar aqui. Né? Ó. Eu comprei dez desse. Eu encomendei dez. Só restou o meu. Aí eu sempre deixo o meu ali. Se alguém ver ali. Né? Mas graças a Deus saiu tudo. Aí eu encomendei mais três. Né? Eu vou mostrar cada um diferente. O tom de pele. Mas serve para todo tipo de pele. A diferença é muito pouca. Do mais clarinho para o mais moreninho. Tá? Essa proteção aqui para o rosto de vocês. 8 e 1. Depantenol. Ácido hialurônico. Prime. Base. E vitaminas. Tá aqui. Olha. Para vocês conhecerem esse produto. Né? E tem esse daqui também. Olha. Né? É uma sombra cremosa. Olha que bonita. Essa sombra cremosa. Né, linda? Ó. Se vocês não conhecem, esse tipo de sombra. Muito bonito, né? Tem até ela com glitter. Né? Para ficar bem glitter azul. É bonito, né? Ó. Vai ficar ali no cantinho da beleza. Essa aqui também. Muito linda, né? E... Não. Mais importante. Esse lápis da Playboy. Olha. Sem comentário. Esse lápis da Playboy. Coisa de louco esse lápis. Ah, eu amo esses lápis. Olha. Dois da Playboy. Aqui. E esse aqui de sobrancelha. Muito bom também. Esse lápis. Olha a ponta dele como é grossa. Olha. Então, não vai ajeitar a sobrancelha se não quiser. Se não souber. Tem vários tipos. Que eu já mostrei para vocês. Tem a pomadinha. Né? Tem o outrozinho que é parecendo uma máscara de cílio. Um rímel. Assim. Que passa. E tem os lápis. Né? De sobrancelha. Vários tipos. Para vocês conhecerem. Esse aqui é o lápis da Playboy. Que a gente usa aqui na linha d'água. Muito bom de fazer o risquinho aqui, ó. Fazer o puxadinho aqui. Maravilhoso, olha. Então, eu vim compartilhar esses produtos com vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês conhecerem algum desses produtos que eu estou mostrando para vocês. Vocês deixem aí nos comentários. Que é muito importante, né? Vocês saberem o que eu estou mostrando para vocês. E vocês. Né? Correr atrás. Ver se vocês acham. Né? Porque são produtos de qualidade. Então, eu vou fazer. Depois eu vou fazer. Vídeo separado para mostrar essa máscara de ouro. De ouro. Que é muito maravilhosa essa máscara. Tá? Para vocês que não conhecem. Essa máscara de ouro aqui. É da Face Beautiful. Face Beautiful. É muito bom. Eu gosto muito. É a mesma marca daqui, ó. São marcas. Né? Boa. São marcas que eu conheço. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Que eu vim compartilhar. É essa entrega que chegou para mim. Né? Os meus pedidos que eu estou repondo aqui. No cantinho da beleza. Vou limpar tudinho. Vou passar um alquinho. Para arrumar ali no cantinho da beleza. Mas são produtos novos. Que acabaram de chegar. Né? Abrir ali. Para facilitar o vídeo. Eu pedi essa água da Dermachem. Mas tem ela também diferente. Da outra vez que eu pedi mais produto. Eu vou trazer a outra diferente. E se eu não me engano. Ela também... Acho que ela tem ácido hialurônico. E acho que tem pepino. Uma coisa assim. Olha. Da Maxi Love. Não tinha da Maxi Love. Né? Mas assim que tiver. Eu vou trazer também da Maxi Love. E de outras. Essa daqui. Ela é grande. Bem grandona, né? E tem as menorzinhas. Eu gosto da menorzinha. Porque dá para levar na bolsa. Onde você for. Você limpa seu rostinho, né? Gostaram? Que eu vim compartilhar esses produtos. Que chegou para mim? Gostaram? Espero que vocês gostem. E deixa eu falar para vocês. Se vocês têm vontade de empreender. Tem algum produto para vocês revender. Para vocês... Vocês não... Olha. Pesquisa o que vocês gostam de fazer. Eu, no meu caso. Eu gosto de tudo que é skin care e maquiagem. Então, para mim. Como eu já trabalhei com esses produtos. E outros produtos. Eu já sou acostumada. A saber as marcas boas de qualidade. Produto bom. Entendeu? Mas se vocês querem empreender no dia de hoje. Que a gente fica tão em casa. Por que não fazer um extra? Eu boto isso na minha vida. Então, eu só estou fazendo o vídeo agora. Porque eu tive que fazer entrega. Então, tem coisas que eu mando por correio. Mando. Mas tem coisas que eu marco um local conhecido. Com pessoas que já fazem o pagamento. Já fazem o pagamento. E eu vou entregar. Então, se não quiser esperar a entrega de o correio. Pagar o frete. Vem encontrar comigo num lugar seguro. Então, vocês podem fazer assim também. E empreender no que vocês gostam de fazer. Tem vários jeitos. Tem pessoas que vendem roupa. Vários potes. Cada pote lindo. Tem pessoas que trabalham com relógio. Celular. Então, se vocês têm um sonho de empreender. E empreender em casa. Vê o que vocês gostam. No meu caso, são esses produtos aqui. Que eu gosto de trabalhar. Né? Muito batom. Muita coisa. Né? Vou limpar tudo essas coisinhas que chegou. E quando eu fazer mais pedido. Vou mostrar tudo pra vocês. Tá bom? Não esqueça de deixar o joinha. Porque é muito importante pro canal. Tá? Quase que eu não gravo vídeo hoje. Porque eu tô cansada. Eu também tenho que tirar um tempinho pra mim, né? É correria. É uma correria. Né? Então, essa semana eu tenho que fazer muita coisa. Tem bolo pra fazer. Tem docinho pra fazer essa semana. Então, também tem que tirar um tempinho pra mim. Né mesmo? Mas, vai esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Que curte tudo que eu mostrei pra vocês. Tá? As coisas que chegou. Nova. No cantinho da beleza. Pra vocês acompanhar. Né? Daqui um tempo eu vou montar kit de produto. Pra vocês verem como monta kit. Como monta cesta. Cesta de produto, né? A gente pode colocar assim numa cesta. Um sabonete. Uma máscara. Pode colocar uma sombra. Pode, né? Colocar assim o produto que dá pra colocar. Né? Ou um cero, né? Um cero facial. Eu vou fazer pra vocês verem. Que não é difícil. Quando a gente quer, não quer. Nada é difícil. Pra vocês ter um sonho de empreender em casa. Com coisas que vocês gostam. Pra vocês fazerem. Aí eu amo fazer o que eu faço. Porque eu gosto de, sabe? De arrumar meus produtos. Eu gosto de falar sobre esses produtos no meu zap. Eu falo sempre. Dê monstros nos vídeos. Pra vocês acompanhar. Né? Olha. Minha pele. Hum. É assim, ó. Ó. De bem com a vida. Beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece do joinha. Tchau. 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 Tchau.